Com Jeff Costa, São Paulo. É, não tem futuro sem ser humano. Futuro verde sem ser humano é... Não é feliz. Quero ver o ser humano fazendo o que ele pode fazer. Grandes obras, grandes linguagens, levando em consideração essa maravilha que é esse lugar que a gente pisa, anda, nasce, come. Maravilhoso. Finito.